O processo inflamatório no seu organismo, esse colesterol alto, não tem nenhum problema. Ele pode ser resultado da sua boa alimentação, rica em boas gorduras. Todas as vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K, todas elas são melhor absorvidas numa cápsula com gordura, com óleo de coco, MCT ou azeite. Mas se você fizer o uso da vitamina junto com uma refeição rica em gordura, é a mesma coisa, né? Então quando a sua cápsula vier isolada de gordura, tem que fazer junto com a refeição, tá? Uma refeição, uma salada, qualquer coisa com azeite, gordura, vai absorver melhor as suas vitaminas lipossolúveis. Agora, elas também já podem vir num meio de gordura. Regamin, 15 minutos antes de todas as refeições. Homeopatia é incrível, fora situações agudas, né? A alopatia tem a sua função importante no processo agudo, mas no processo crônico e prevenção. A homeopatia, sim, sem dúvida nenhuma. Eu faço física quântica, bioressonância quântica. Lógico que acredito em onda frequencial. Adquirimos um aparelho super novo no Instituto, um aparelho russo, sensitive, onde fazemos bioressonância e avaliamos individualmente cada órgão e sistema do seu organismo. É uma revolução na medicina esse equipamento russo. Muito feliz. É da W Energy, é o representante desse aparelho e me considero muito feliz de estar com ele lá e vamos fazer uma revolução na medicina, sem dúvida alguma. Bioressonância. Ozeite, extra, manteiga, o que devo ter com... Ambas! Manteiga, extra virgem, óleo de coco extra virgem, um pouco de banha, vai revezando isso na sua alimentação. Frita aqui, coloca ali, tá bom? Essa é a função. Reparar a sua célula intestinal. Vou colocar uma hashtag aqui pra você entender. Glutamina nada tem a ver com atividade física. Glutamina tem a ver com a sua saúde intestinal. E todo mundo já sabe a importância do segundo cérebro, né? Você sabe que o intestino é o segundo cérebro. Não é um indivíduo que fala tanta merda, sabe? Ele pensa só com o segundo cérebro. É uma ideia. Esses dias, eles não começam a aumentar muito o sangramento e o período, mas depois de um tempo se adapta e diminui. Sorte é sua, melhor assim. Libre, canela, pimenta. No seu café não quebra o seu jejum. Acertar as doses, mantendo o uso, fazendo o exame, indo num profissional qualificado, ajustando a dose, indo fazer o exame. Na segunda, na terceira, ajuste já tem que estar perfeito. A dosagem. Você não pensa em fazer isso sozinho, aleatoriamente, de forma empírica, né? Vocês têm que parar de ficar atrás de nome. Qualquer sal que não seja refinado, presta. Qualquer sal no seu estado bruto é muito mais saúde do que qualquer sal refinado. Black, Iwan, do Atacama, do Havaí, de Mossoró. Integral. Sal integral. Com tanto jejueiro de 12, 16, 18, 24 horas, 36 horas, todos carregados de saúde. Pergunta quem é que está morrendo, que está sofrendo de doenças nos hospitais com covid. Vê se é um jejueiro. Ou é um barrigudo. Ou é um cheio de açúcar. Quem é que está adoecendo? Alguém vai fazer jejum, vocês já ficam achando que vai morrer de imunidade. O cara se entope de açúcar, refrigerante e álcool. Ele não dorme e ninguém se preocupa com a imunidade dele. O cara está com fandangos refrigerante. Enorme estufado. Imagina, está cheio de saúde. Aí o indivíduo vai fazer jejum, aquele corre risco. Diz que está bom. Mas provavelmente nunca foi o médico que prescreveu, né? Eles falam que está bom, a maior parte deles não entende nada. Tá bom? Dá 50 mil por semana, 3 meses, refaça o exame, ele vai lá para os 60, 70. Aí você vai diminuir e manter. Pouco tempo atrás, a ideia da creatina é que podia ser tomada em qualquer horário. E também, até hoje, a gente pensa assim. Mas teve um último estudo que sugere que o melhor momento possa ser depois do treino. De verdade, creatina todo dia, pouco importa o horário. Dá uma olhada nos níveis de glicose dele. Ele não está com o nível de glicose alta, não está com a B12 baixa. Pode ser uma neuropatia periférica, diabética. Estou aqui imaginando, né? Senão pode ser uma lombalgia, alguma queimação. Não me considero no mais alto nível, mas me considero um cara muito altruísta que compartilha tudo o que sabe. Carga genética, sim, para diabetes. Mas você tem que assistir meu vídeo no YouTube. No canal do YouTube tem um vídeo chamando genética e epigenética. E você vai entender que a epigenética, que é o seu comportamento, seu estilo de vida, é infinitamente mais preponderante do que qualquer carga genética. Suas escolas nessa história. Meu pai e minha mãe é diabético e eu vou ser. Meu pai e minha mãe é diabético e eu vou ser. Se eu quiser ser diabético e viver o mesmo estilo de vida ruim deles, provavelmente vou ativar a minha genética de diabetes. Se eu viver um estilo de vida saudável, low carb e jejum, eu desativo a minha carga genética da diabetes. Sério mesmo? Chegou agora, né? Não é possível. Corre no meu blog, tem desafio 30 dias, doutor Baracate. Começa por ele. Depois você vai tentar aprender o que é jejum e low carb. Bem-vinda, já emagreceu. Acostumado a suplementar sem reclamar. Suplementando novo. Quem é esse comprimido a mais? Quem é esse comprimido? Não quero esse a mais. Quem aí está começando a suplementar, mas não quer tomar? Obrigado. Obrigado.